E aí, galera! Tudo bem? Eu sou o Carioca. E eu sou a Caissara. E hoje eu vou fazer um desafio de uma janta com 20 reais que essa menininha aqui, ó, duvidou, falou que eu não conseguiria. Eu acho praticamente impossível. Com 20 reais você não compra nada no mercado, né, gente? É, difícil. Fazer um jantar romântico com 20 reais? Vou fazer pra você um jantazinho de dia dos namorados. Você vai adorar. Vocês vão ver a reação dela no final do vídeo com a comida que vai estar uma delícia. Quero ver, então vai ficar bom, hein? Que antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, segue a gente no Instagram que vai ficar aqui passando e... Bora lá pro vídeo! Vai seguindo, galera! Então, galera, eu já tô aqui com o meu coração do amor. Eita! Amém! E eu tô aqui também com a minha, com o meu short do Havaí. Pra ficar relaxado em casa. E tô aqui com os ingredientes perfeitos que eu comprei pra fazer esse macarrão pra você que vai ficar uma delícia. Vai mesmo. Sabe aqui, ó. Bacon. Tu gosta de bacon, Caixinha? Amo! Eu sei. Tem calabresa, coentro e salsa. Isso. Cebola e alho e o tomate. E eu vou fazer o macarrão alho e óleo, tá, galera? Não vai ter aquele molho vermelho, molho de tomate, né? É. Ainda tá faltando a margarina, né, amor? A manteiguinha que eu vou fritar as paradas, vou dar o gosto no macarrão. Mostra o macarrão, já tá fazendo aqui, ó. Ah, ele já tá adiantando aqui, gente, ó. O espaguete, tá? É. Galera, a Caixada vai botar o preço de cada coisa aí na tela pra vocês verem que deu. Deu 21 e pouquinho, se eu não me engano, né, Caixada? Foi. Passou um real um pouquinho. Mas vocês vão ver que dá pra fazer um macarrão super gostoso aqui, como vocês estão vendo, estão vendo o ingrediente. Com uns 20 reais, dá pra fazer e vocês vão se amarrar. Então vai seguindo aí. Então bora botar aquela manteiguinha pra fritar legal as coisas, o frito na manteiga. Já aqueceu, né, amor? Já aqueceu a fritinha, já tá aí, ó. Já aqueceu. Vou botar mais um pouquinho, né? Ó. Só de colocar a manteiga aí já sobe aquele cheirinho gostoso. Ah, cheiro de manteiga, a delequinha, né, é melhor fazer isso aí, tá? É muito. Não, não. É muito bom. O cheiro do bacon é melhor. Eu tô aquecendo da manteiga. Ah, cheiro de manteiga. Aqui em casa tá meio misturado, né, amor? É festa junina com jantar romântico, né? Por isso que vai ter essa recoração aqui, ó. Pra deixar bem. Pra vocês verem aqui que tá festa junina. Mas o próximo vídeo anterior, quem não viu, vai lá ver, da receita de festa junina. E pros próximos vídeos, que esse mês vai ser só receita de festa junina. Então já comenta aqui embaixo o que vocês querem, galera. E vai ver o outro vídeo, vai tá no card aí. É. E ainda você falou que vai falar o nome do inscrito, né? É, o pessoal já tá cobrando aqui, já. Até eu, viu? Mas, voltando à receita. Vamos voltar pra não perder o foco. Aqui, as duas coisas mais perfeitas do mundo aqui, ó. Bacon. Deixa eu mostrar aqui, gente. Parabéns, deixa eu gritar. Nossa, você já jogou a calabresa que eu nem tinha visto. Conversando, ó. Deixa eu ver que você lhe inserir aqui juntas, ó. Bacon e calabresa. Tem que sair na felicidade, tem um escoxame, fritando. Esse macarrãozinho tá bom? Já vi que tá. Ó. É, a gente gosta de um pouquinho mais durinho, né, amor? Mais durinho, eu não gosto daquele molhinho, né, não. Mas, pô, tem que ficar muito dura ainda, ó. Tá dura? Não, assim também não, né? Mas tá dura ainda, deixa eu mais ver. Deixa eu mostrar aqui. Bom, eu tô achando pouquinho esse macarrão, hein? É, pra você eu tô comendo. Come pra caramba. Ai, já tô com fome já. Gente, eu vou falar pra vocês que esses são os vídeos que eu mais amo fazer. É, você. Depois que acaba aqui, galera, meu Deus do céu. Quando acaba, ela precisa fazer mais, como é que pode? Meu Deus do céu. É, porque ficou bom. Ficou gostosão. Que bom que você gosta. Galera, às vezes tá faltando um temperinho, alguma coisa. Não tem em casa? Vai na casa da facada. Ô, dona Vó Danilo, dá um espazão aí, por favor, que eu vou botar lá na receita que eu aprendi com cariota lá, por gentileza. Aí, pede pro vizinho, pede pra mãe, pede pra cunhada. Galera. Sempre tem alguém perto, né, amor? Sempre tem alguém perto. Quando minha sogra tava aqui, eu ia lá, pede. Quando eu morava perto da minha tia, tia, me dá um sazão aí, né? Toma. Entendeu? Sempre tem, sempre tem. E assim vai. Sempre tem alguém perto morando. Sempre tem um temperinho namorado. Deixa eu ver se tá bom agora, pensando. Eu acho que agora tá bom. Vou mostrar aqui, gente. Tá bom. Tá bom, né? Tá ótimo. Hum, lá ficou bom. Não, e eu vou falar também um negócio. Essa receita é muito fácil, né, amor? Muito fácil, galera. Eu queria uma vez simples, ó. Em topo de hoje, eu vou de bagulhinha aqui, porque misturou e errou. Fosse. É muito simples, gente. E é muito gostoso. E não gastou muito, porque foi com 20 reais praticamente, né? Uhum. Então você consegue fazer uma comidinha bem gostosa, agradar a namorada. Agora não é namorada, não. Namorada, esposa. Agora não é mais namorada, não, amor. Que fala crush. Ah, crush. Então, agrade crush. Crush. Não é curf. Ai, gente. Muito fácil. Mas é muito... É, não tem como errar. Essa receita é muito boa mesmo. E hoje foi bem receita mesmo, né, amor? Hoje foi receita. Hoje eu tô ensinando pra você, fazendo um desafio, ensinando esse macarrãozinho aqui. Deixa eu mostrar aqui, gente. E ensinando isso. Acho que eu tô com macarrão, meu. Acho que eu tô com a minha. Você tá vendo? Deixa eu ver aqui. É, não sei. Também tô na dúvida. Não, não, não. Se eu tô com essa fome mesmo, sai que qualquer coisa que eu come tudo sozinho. Não, homem, quando colocar na frigideira, que a gente sempre acha que é pouco macarrão e depois a gente sempre fala, pô, muito macarrão ainda sobra. Deixa um pouquinho ali. Continua aqui na fritura. Nossa, esse vento aqui soltou por duro pra caramba. Ah, deixa eu só falar também um negócio que eu vou mostrar pra vocês. A gente joga água assim no macarrão, que é pra parar o cozimento, tá, gente? Porque se não ele vai continuar cozinhando, ele vai ficar mole. Então você sempre joga uma água fria ou da torneira mesmo direta, que aí ele fica bem, ó, tá vendo? Tá bem soltinho, gente, ó. Fica muito bom. Galera, eu tirei um pouquinho do óleo, liberou muito óleo. Ah, bacon e calabresa junto, né, mano? É, agora eu vou jogar aqui pra misturar tudo a cebola e o alho. Hum, agora vai subir aquele cheirinho. Bonito, hein? Ó, na hora. É muito instantâneo, gente. No dia que eles fizerem televisão, vídeo com o cheiro, meu Deus do céu. Nossa, né, né? As pessoas vão passar mal? Não sei. Televisão com cheiro? Não sei se o vídeo tiver se cheiro. Nossa, meu... Ah, eu acho que eu não vou estar mais vivo, não, pra ver isso, não, cara. O povo ia passar mal. É, antigamente a tecnologia, pô, quem diria que a gente ia pensar em chamar, fazer chamada de vídeo, né? Até há pouco tempo atrás, cara. Pois é. É verdade. Telefone com câmera. Pô, eu vou ensinar isso, né? Tecnologia é uma coisa bem legal. Voltando aí, gente. É, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, que a gente já tá perdendo o rumo aqui das coisas. Ó, mas... É uma bonita, né, cara? Já deu um... Já combina bonito. Pois é, combina mesmo. Porque eu não consigo, né? Por exemplo, ah, eu sou muito ruim aqui na cozinha, cara. Ah, você consegue fazer isso aqui, cara. Meio que você tem o rumo aí na cozinha, tu consegue fazer isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, gente, ó. Ele tá só mexendo agora. Até agora. É muito fácil. É só fritar, né, amor? O que que eu fiz? Botei na frigideira e fritei. E misturei os ingredientes. Fala. Até agora, o mais trabalhoso foi no mercado, que tava cheio pra caramba. É. Firmou o filão. Mas o resto é muito tranquilo, gente. Olha aí, já tá praticamente pronto, né, amor? Praticamente pronto, ó. Ó, que coisa bonita. Agora eu deixo aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Cadê? Vai colocar o cheiro verde. Não, o cheiro verde eu vou botar depois. Por último? Não, vou deixar dando a fritadinha melhor. Eu já vou vim com o macarrão e depois eu misturo as paradas, entendeu? É, ó, já me intrometendo na tua receita, né? Ai, meu Deus. Falou que ele ia conseguir fazer um desafio com 20 reais e agora eu tô se intrometendo aí. Ai, cara. Você quer meu coração? É, já é meu já. Pô, então dá uma pegada nele aqui, vai. E... Ai, pô. Ai, que delícia. Que delícia. Esse coração aí já é meu já, rapaz. Vai ter o mesmo, rapaz. Eu, hein? Vai ter o mesmo. Sem discutir. Nem discussão pra isso. Vai ter o mesmo, acabou. Ai, gente. Essa semana aqui em casa tá agitada, viu? Foi uma aniversária. É dia dos namorados. Aniversário de casamento. Mês de junho aqui em casa sempre bomba, né, amor? Ah, sempre bomba. No bolso então, hein? No bolso o dinheiro. Ui, o dinheiro. Ui, o dinheiro só vai assim. É o meio que a gente mais gasta. Ai, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que tá. Olha como já tá douradinho. Gostou? Só esse tempinho aqui que a gente tá conversando, né? Já ficou bem douradinho já. Eu vou botar um pouquinho de macarrão aqui, galera. Pra dar já um... De uma fritada. Eu faço assim, ó. Aqui a cozinha é madura. Top. Entendeu? Olha aqui quem fala. Olha aqui. Sem medo. Sem circunstâncias amedrontos fiais. Gostou? Gostou da frase? Quê? Não sei o que eu falei, mas é isso aí. Sem medo circunstâncias amedrontos fiais. Porque nem lembro, mas o que eu falei, né? Fica aqui que tá bonita aqui, ó. Vem cá. A pessoa ficou até nervosa agora. Ai, gente. Sem medo circunstâncias. Meu Deus do céu. Depois eu tenho que olhar no dicionário pra ver o que que é isso. Vem aqui, ó. Joga o red. Toma. Gostou? Amei. Vem aqui, ó. Tem que ter um negócio aqui de mexer melhor. Tem que enfeixar. O que que tem? É, tinha que ser aquele lá, né? Que a gente não comprou até hoje. Que é tipo uma pinça que você vai virando assim, ó. Ele ia ficar melhor, né? Não, esse aqui é o livro de mexer. Pega aquele outro ali, ó. Que é de... É. Ver se esse é melhor. Vai arranhar minha frigideira. Não, isso não arranha, não. Ai, que medo dessa frigideira. Ai, minha frigideira vai perder o telefone. Também não é assim, não. Ai, ai. Tem que dar uma jogada aí na margarina, moça. Não vai... Ai, gente. Ela tem que ensinar a minha própria receita. Eu não tô ensinando, não. Tô só lembrando. Ai, Jesus. Lembra, galera? Aí. Vocês sabem, né? Já duvidou de mim já hoje. Não, vocês... Não, deixa eu falar aqui com eles. Vocês sabem que ele sempre esquece as coisas, né, gente? Eu que tenho que ficar lembrando. E aí, com certeza, ele tinha esquecido da margarina. Agora pode jogar. Eu ia esquecer mesmo. Ai, ó. E tá fritando ali, ó. E ele ainda não jogou. Ele tá enrolando. Tô só deixando. Não, tô dando aquela misturada pra ficar melhorzinha. Deixa eu mostrar aqui, gente. Pra vocês, ó. Tá bonita, tá bonita. Bem com a colherzinha de margarina. Não precisa ser muita não, galera. Até porque essa quantidade aqui, ó. Não precisa tanta, tá ligado? Mas isso aqui, ó. Isso aqui dá um gosto do caramba, tá? Dá mesmo. Isso aqui dá um gosto muito bom. Mas você também pode fazer com azeite, né, amor? Pode fazer com azeite. Com certeza. Mas eu acho... Pra minha experiência amadora e fatal... Eu acho que margarina dá mais gosto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Olha lá. Ela vai derretendo. Pode também ter um pouquinho de fogo. Pra ela derreter melhor. Gente, já tá praticamente pronto, né, amor? Praticamente pronto, né. Olha como é que é fácil, galera. Aqui é... Poxa, vira. Eu acho que esse vídeo vai até ficar mais curtinho, né, amor? Porque... Vai ficar mais curtinho. É muito facinho, gente. Olha. Não tem erro, não. A gente tem aqui, ó. Já joga aqui, ó. Tomatinho. Calma. Pra dar uma corzinha. Já joga com o tomatinho. Já joga o cheiro verde também, Vida. Ah, o cheiro verde depois que eu vou fazer com o tomate. Hum, queijinho ralado assim. Ah, você fez muito cheiro verde. Eu fiz esse... Não, não, gente. Isso aí eu já piquei pra ficar... Como eu comprei um maço de... Coentro e um maço de cheiro verde. Eu já piquei tudo, né, mano? Piquei só pra receita. Aí já fica aí, porque eu guardo no congelador, né? Isso. Olha lá, gente. Olha, nossa. Já deu uma cor bonita, não dá? Deu. Já dá um naipe maneiro, né? É, nossa. Já deu. Já ficou diferentão. Já botou um vermelho e um verde. Já dá aquela... Como que pode, né? Já dá uma melhorada na receita. Aí, galera. E fica, ó, galera. Bonito. Você vai tirar a onda com o seu crush. Vai mesmo. Ô, esposa, marido, faz aí, né, gente? Vai tirar a onda com o seu crush, cara. Com certeza. Não vai ter... Não vai passar vergonha, não. Comida de restaurante. Mentira. Não, gente. Mas é comida boa, tá? Com certeza. Comida boa, é. Que lindo. Gostou? Olha o cheirinho. Nossa. Você tá gostando do cheiro? Tô amando. Que bom. Olha. Ainda dá água na boca agora. Delícia. Ah, tá pronto, né, amor? Galera, é isso aqui. Deixa eu deixar mais bonita aqui pra te filmar melhor. É só empratar e comer. Degustar. Vem provar, pessoal. Ah, tem que pegar o queijinho ralado ali na geladeira. Ah, tu quer queijinho ralado. Eu quero. Filma aqui. Completão. Olha, gente. Tá lindo, né? Delícia. Deixa eu empratar pra você e você provar melhor, tá? Agora, então. Deixa eu empratar pra você provar, tá bom? Ai, faz. Ai, que minha barriguinha já tá... Você gosta de comer bem, mas você come bem. Ai, gente. Eu como mesmo. Eu não queria comer tanto assim, mas eu como muito. Que isso, gente? Que linguinha foi essa? Eu não entendi nada agora. Só porque tá ruim de pegar com isso aqui. Ai, deixa eu pegar... Ai, gente, querendo. Bota... É, isso que eu falo lá. Bota recheio pra mim. Não guarda tudo aí pra tu, não. Que ficou no fundo que eu tô vendo. Tá, meu, Gordinho. É, falo mesmo. Isso. Só recheinho agora. Tá bom, vida, tá bom. Bota um queijinho ralado aí e partiu comer. Partiu? Partiu, que eu tô até salivando. Então bora. Agora, velho. Tapa aí, tapa. Quer bater o queijo ralado? Aê. Quer? Não, vai de comer assim o queijo ralado e depois eu boto pra experimentar. Ó, minha, galera. Deixa eu chegar aqui pertinho, gente. Olha que lindo. Gente, tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Mas tá gostoso, né? Eu viro que eu entendi. Hum. Tem um pedadinho. Caraca, ficou bom mesmo. Gente, tá uma delícia. Olha. Nossa, eu nem preciso ir lá, não. Eu acho que nem... É isso que eu falo agora. Nem precisa, tá muito gostoso. Galera, pode fazer na casa de vocês. 20 reaisinho, 22 reaisinho. Vale muito a pena. Seu crush vai adorar. Vai. Pode falar, galera. Aqui é a realidade, galera. Vai adorar. Realidade. Gente, ficou muito gostoso. Ah, ainda pode faltar também, né? Ah, é. Pede aqui a minha. Essa aí, na verdade, é minha que eu já bebi. Fazer o titim. Façam aí, galera. Pai, gente. Vai ficar... Ó, vocês vão arrasar. Tenho certeza. Até mesmo quem não sabe cozinhar, né, amor? Com certeza. Galera, finalizamos o vídeo. Papamos tudo. Nossa, uma delícia, amor. Tava muito gostoso. Pode fazer aí na casa de vocês, que tava uma delícia. E eu quero desejar um feliz dia dos namorados pra todos vocês. É isso aí. Com certeza. Que vocês possam curtir esse dia muito especial com a pessoa que você ama de verdade. Né, amor? Com certeza. E mesmo se não der pra fazer nada, só de estar passando junto, todo mundo com saúde, tá ótimo. Já tá valendo. E se der pra fazer o macarrão, pode fazer aí, que vale a pena. Ó, se vocês fizerem, marca a gente no Instagram, tá? Pra gente repostar vocês, hein? É, vai estar passando aqui, ó. O Instagram aí, ó. O Instagram aí, ó. Ai, gente, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, tá? Então, antes que eu me esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa o like. Deixa o like. Segue a gente no Instagram, que vai ficar passando agora, que eu vou passar. E, ó, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau.